Meus lindos, estamos com o grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamento. Então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, Totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Eu acho que eu posso falar com uma certa tranquilidade que hoje em dia a Square eu acho que é uma das companhias mais decadentes que tem. Sei lá, acho que só não é pior que a Blizzard, talvez. Mas a Square tá numa decadência absurda. É tristeza atrás de tristeza, sabe? Teve Babylon's Fall, que basicamente não bateu mil jogadores online. Tivemos o Final Fantasy Strange of Paradise, que pra mim não é um jogo ruim, mas que foi lançado numa época horrível pra ele, competindo diretamente com o The Ring. E, né, a gente tem casos passados como Marvel Avengers e por aí vai. É uma série de bombas que a Square vem lançando que são tranqueira que dá pra você esquecer e jogar fora muitas dessas coisas. E junto com tudo isso veio agora, né, o Chrono Cross The Radical Dreams Edition. Uma espécie de remaster que não dá pra chamar muito de remaster. Porque o que eu posso chamar isso aqui é que isso aqui é uma emulação com filtros, como qualquer emulador já faz. Porém, aqui você paga 90, 100 reais e no emulador, vocês já sabem. Então, nós vamos falar sobre isso aqui, como isso aqui tá dando um certo risco pra parte da galera. E como isso aqui está pior que a própria versão de Playstation 1. Acreditem se quiser. O jogo no Playstation 5 roda pior que no Playstation 1. É bizarro. Vamos comentar sobre isso aqui, então. Põe seu banquinho aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Bem, Chrono Cross, pra mim, é um dos maiores RPGs já criados pela Square. Ele é bem ali junto com Chrono Trigger. Chrono Trigger, pra mim, é mais grandioso, é melhor. Mas o Chrono Cross é absurdamente bom também. Ele não é aquele RPG super hypado, como os Final Fantasy, tipo um Final Fantasy 7 da vida. Mas ele é um diamante bonito, ele é um jogo muito bom, sabe? E a Square vem mostrado, desde Chrono Trigger, que por mais que essas franquias, esses jogos sejam bons. Ela não tá nem aí, faz uns portes zoados. De Chrono Trigger pra celular, por exemplo, é bem ruim. É um port bem porco também. E ela chegou e fez a mesma coisa com Chrono Cross. O que dá pra gente chamar, que isso aqui é basicamente um Mario 3D All-Stars, da Square. Feito pra tirar dinheiro de fãs. Só que menos pior que o 3D All-Stars, porque ele é 20 dólares, o 3D All-Stars é 60. Mas o 3D All-Stars tinha 3 jogos, então... É, pelo preço a gente vê que é quase um porte porco da Nintendo aqui. E nessa vibe toda de Mario 3D All-Stars e outros portes aí, bem porcos, vendendo muito em nome da nostalgia. É óbvio que as outras companhias vão ver nisso como uma forma de caça-níquel fácil e absurdamente tranquila de farmar dinheiro em cima da nostalgia em cima dos fãs. E assim como os portes da Nintendo, esse porte da Square é basicamente isso. Um farm de dinheiro em cima da nostalgia dos fãs de um RPG tão grandioso. É, eu acho que dá pra gente resumir dessa forma. Mas qual é o problema de Chrono Cross? Por que que os fãs não gostaram dele e deram notas baixas? Na Steam, por exemplo, deram avaliações bem neutras. Então, o jogo, ele é um porte. Ele não chega a ser um remaster. Ele teve algumas coisinhas refeitas, mas, em geral, ele é um porte. É um jogo que, como você consegue ver lado a lado, teve um pequeno filtro ali que foi aplicado, que dá uma mascarada. Aqueles filtros básicos de emulador que distorce as coisas, fica meio distorcida, mas dá um ar de mais atual, mais bonitinho. Mas você vê que perde bastante detalhes, porque ele fica borrado, sabe? É esse filtro que eles decidiram aplicar aqui. O jogo também não tem suporte a widescreen, onde a tela também fica esticada, você fica com aquelas barras do lado, o que é muito feeling de um Mario 64. E o desempenho dele é justamente idêntico e pior ao do Playstation. Isso aí a gente vai chegar lá. O que mudou de mudar mesmo? O artista refez o desenho dos personagens, quando aparecem nos diálogos, nas falas, aquele pequeno avatar. Eles foram redesenhados, além do menu inicial, por exemplo. E essa arte até, de certa forma, ficou legal. Assim como também teve uma mudança no molde em 3D dos personagens ali que a gente joga, que também ficou legal. Essa aqui é a única pequena mudança. Ah, teve remaster nas músicas também. É uma pequena mudança que teve, assim, né? Pra falar, ó, a gente mexeu aqui, sabe? Mas cutscenes são a mesma coisa, o mapa, o cenário, é tudo a mesma coisa, com filtro de borrão. Então, no mundo aberto ali, no mapa mundo, fica uma coisa bizarrésima. É um troço muito feio, sabe? E agora vamos pro pior problema disso aqui, que eu não sei o que aconteceu. Se foi algum problema no emulador dos caras. Se foi alguma implementação que eles fizeram, de qualquer jeito. E isso aqui é aqueles jogos que provavelmente foi feito dentro de um mês, sabe? O cara portou de qualquer jeito pro emulador. E aí, depois que estão vendo agora que estão tendo problema, e estão deixando pra arrumar depois, porque o desempenho do jogo, ele é nitidamente ruim. Ele é pior que na época do PS1, cara. Isso é muito cômico. É trágico e cômico ao mesmo tempo. A Digital Foundry, ela fez testes ali, e teve vários drops de FPS bizarros, caindo para incríveis 10 FPS. Coisas que, no original, caía, ele ficava em 20, aí caía pra 20, 15, e aqui cai pra 10. Então ele cai, ele tem drops de FPS, em momentos que o FPS cai, de uma forma muito pior que o original. E, cara, isso aqui era pra estar no mínimo a 60 FPS, meu amigo. Isso aqui é um jogo de PS1, é muito velho. Ah, e vale mencionar que ele faz esses drops em qualquer versão. PS4, PS5, Switch, PC com RTX. Não interessa, é democrático. Não importa o hardware que você tenha, ele vai dar drop de FPS. Vai cair pra 20 FPS. Um jogo antigão. É basicamente isso. Bem vergonhoso isso, por parte da Square. É algum problema de programação, de alguma implementação que eles fizeram, não revisaram. Afinal, esse jogo é um cash grab, é feito às pressas, pra vender qualquer coisa, tacar dentro da garganta dos fãs aí, pra eles ficarem roucos igual eu tô, e simplesmente tentar vender o máximo. Ah, vendeu ou não vendeu? Olha o mínimo que a gente gastou aqui. Tanto faz. É isso, basicamente. E agora vocês estão vendo de fundo como ele fica muito mais bonito num emulador com uma resolução apropriada a 60 FPS, como ele roda magnificamente bem, liso e livre de problemas. E aí eu te pergunto, por que as pessoas vão querer comprar aqui se você tem uma opção melhor nos emuladores, de graça, ah, mas não é legal, não sei o que. Querendo ou não, o emulador é uma concorrência, então eu acho que, por estar concorrente, de certa forma, ao jogo original, eu acho que eles precisam fazer um trabalho no mínimo melhor que o emulador, ou no mínimo que justifique você querer revisitar a franquia que não seja pelo emulador. E você não tem esse motivo. Eu acho que a recriação de algumas artes e de alguns moldezinhos em 3D não é o suficiente para fazer o player querer revisitar a franquia tendo que jogar a 15, 10 FPS. Eu acho que isso não é um equilíbrio bom, é um péssimo equilíbrio, na verdade. E, basicamente, o jogo está horroroso. É mais um desses casos da Square com os jogadores. Eu tenho muito medo da Square, futuramente, começar a falar que está falindo, porque, cara, está ridículo. A Square só está lançando bomba atrás de bomba. Dependendo do que ela fizer com Final Fantasy XVI, vai ser o pregozinho ali, mano. Tá, eu acho que não vai falir porque ela tem o RPG dela que deve dar uma grana infinita. Mas, enfim, né? Está só decaindo o negócio. E, basicamente, é isso, cara. Então, os jogadores estão dando nota baixa por causa desses problemas. Ser um port mal feito, ser um port... Tipo, visualmente não é bonito. É muito mais visualmente bonito no emulador. Você vê que é um filtro bem tosco que foi aplicado. E tem poucas melhorias que justifiquem uma revenda disso aqui. Sei lá, isso que deveria ser vendido por 5 dólares, no mínimo. Eu acho que 20 dólares é um valor muito caro para um jogo feito dessa forma que quase não teve mão de obra atrás, sabe? Não teve trabalho quase para fazer isso aqui. E é nítido. Enfim, esse aqui é mais um dos descasos de jogos que tentam, né, pegar ali, relançar e fazer você comprar na nostalgia te vendendo porcaria porque naquela época você achava o jogo muito bom e tal. Eles acham que é justo você receber o jogo da mesma forma que tinha antigamente. Sem melhorias. Te revender um negócio. É uma venda dupla. Então, é tosco, é ruim. E Chrono Cross Radical Dreams é uma porcaria. Emulem, não comprem isso aqui. É basicamente isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, um beijo no popô e tchau.